Fala galera, chegando com as primeiras informações do Cruzeiro, terça-feira de treinamento na Toca da Raposa 2 e muito provavelmente o Cruzeiro deve confirmar aquele que será a solução para a vaga de Nicolás Larcamon, técnico demitido ontem. Todo o planejamento você confere a partir de agora aqui no canal. Vamos lá pessoal, antes aquele pedido sempre importante para você deixar o like, é só clicar no joinha, você vai curtir o vídeo, você que ainda não é inscrito no canal, faça a inscrição. Na sequência, ative o sininho para não perder nenhum conteúdo, vamos juntos com as primeiras do dia sempre com oferecimento de KTO.com, na hora de apostar e se divertir de palpitar. KTO.com, você vai utilizar o meu cupom SAMUEL para ter 20% de bônus no valor do primeiro depósito, Supermercado BH, quinta maior rede, supermercado do Brasil, tem sempre um pertinho de você. A terça-feira é de treinamento na Toca da Raposa 2, penúltimo treino antes do jogo de quinta com o Alianza da Colômbia, às 9 horas da noite, Mineirão, esse jogo da segunda rodada da fase de grupos da Copa Sul-Americana e o Cruzeiro precisando somar 3 pontos para quem sabe até assumir a liderança no Grupo B. Depende, claro, do jogo que terá nesta semana entre União Lacalheira e Universidade Católica. O jogo será no Chile, União Lacalheira, que venceu o Alianza e agora na quarta-feira recebe a Universidade Católica do Equador. Então, União Lacalheira e Universidade Católica na quarta, na quinta tem Cruzeiro e Alianza. E a preparação do Cruzeiro segue, como eu disse nesta terça. Vamos ver aí como será a atividade, porque até então o Cruzeiro ainda não anunciou o que vai ser o substituto de Nicolás Camon, mas será mesmo o Fernando Seabra. A não ser que aconteça uma reviravolta muito grande nas próximas horas, mas desde ontem a gente vinha falando, eu antecipei este nome do Fernando Seabra, que esteve no Cruzeiro, acabou não sendo efetivado, recebeu uma proposta do Red Bull Bragantino, decidiu ir ficar próximo da família, só que agora tem uma situação para ele de trabalhar no profissional na Toca da Raposa 2. E é um nome, como eu disse, bem quisto internamente. Chegou a ser cogitado para ficar, mas naquele momento decidiram fazer uma nova aposta em um estrangeiro. Veio o Nicolás Larcamon e aí o Nico foi demitido. E agora o Fernando Seabra pode voltar à Toca da Raposa 2. Tem uma negociação em andamento, um desejo de ambas as partes. Acho que não terá dificuldade para sacramentar isso. Vamos ver quando o Seabra chegaria. O Álvaro Martins, que é o auxiliar técnico fixo do Cruzeiro hoje, ele era auxiliar técnico do Sub-20. E ele pode aí também, claro, fazer parte, comandar as atividades e fazer parte da comissão técnica de Fernando Seabra. Vamos aguardar mais detalhes desta situação, mas é uma negociação realmente que está bem encaminhada. Eu vou trazer mais informações aqui, mas antes eu quero dar um recado para você, porque vai começar o Campeonato Brasileiro. E a KTO, meu amigo, ela está com uma promoção bem bacana para o início de Brasileirão. Todos que apostarem pelo menos R$ 5,00 até domingo na Série A, com odds mínimas de 1,5, vão concorrer a apostas grátis que serão distribuídas. Diversas apostas grátis entre R$ 5,00 e R$ 100,00, além de 5 apostas grátis de R$ 1.000,00 e uma de R$ 5.000,00. Você vai logar no site kto.com, aí tem a promoção lá, chovendo a aposta grátis 2024, e já vai concorrer. Então, atenção aí, porque é uma free bet especial da KTO. Está chovendo free bet na KTO. Passe lá e procure então kto.com, chovendo a aposta grátis 2024. A expectativa de um retorno próximo sobre o Gabriel Verón, trouxe aqui que ele já vem treinando com bola já há um tempo, desde a semana passada, e em breve vai ficar à disposição, será um reforço importante aí para o Cruzeiro, para a sequência da temporada. Está falado, pessoal? Um abraço, até a próxima. Vamos que vamos! Tchau, tchau!